Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Overpower. E no vídeo de hoje, para tudo, a Lajota recebeu um comentário no vídeo que merece aparecer aqui. O Príncipe comentou bem assim no vídeo, Lajota, e o monte de pé que não tem café não? Para nós tomar um cafezinho da manhã aqui no Overpower, tá ligado? Então, fiz questão, comprei uma cafeteira, comprei uma cafeteira. Ó, já chegou aqui, tá no correio, deixei pra pegar com vocês, ó. Pegamos uma cafeteira direto da vila do NPC lá e nós vamos tomar um cafezinho junto. E o melhor, nós vamos tomar um cafezinho que não vai ser inútil. A gente vai poder vir aqui, ó, vai fazer nosso café da manhã e vai tomar nosso café da manhã assistindo a time-lapse que eu acomei lá em cima. Então vai ficar legal. Enfim, vamos abrir aqui nossa cafeteira, né? Vamos ver como que ela tá. Veio com um pouco de energia, com água, veio com café. Bom, bom, bom. O que vai faltar então? Bom, eu tenho um pouquinho mais de pó de café, né? Vamos colocar esses dois aqui, olha. E daí vamos usar um pra fazer um copo, que a gente não tem copo ainda. Aqui, ó, copinho feito, boa. Vamos até guardar esses bagulhos aqui já aproveitando, né? Aí, boa. Acho que é só colocar aqui que já vai estar sendo feito, né? Vamos dar um ok pra ver. É, tá sendo feito. A parte boa é que tá tendo uma chuvinha aqui, ó. Tá de noite, uma chuvinha com neve. Tá um clima bom pra isso, né? Enfim, o café tá sendo feito, então vamos ligar a torradeira também, né? Deixa ela fazendo aqui. Opa, as torradas já foram, as torradas já foram. Cafézinho também, então agora é só a gente assistir alguma coisa, né? Bom, agora eu só vim aqui no nosso sofazinho de boas, ligar a nossa TVzita. E pronto, vamos assistir agora, né? Essa parte aqui ficou boa, né? Olha, ele quebra os blocos, faz uns bagulho legal. Eu gostei, eu gostei. Ficou bom. Cafézinho. Atuação. Tá, chega de ver time lapse. Tá, agora falando sério, eu real não sei porque eu fiz isso. Eu posso ver uma vergonha que já quero passar, né? Enfim, galera, no vídeo de hoje de Minecraft Overpower, nós vamos fazer uma coisa. Overpower. Eu tava dando uma olhada aqui nos itens que eu quero fazer pra melhorar a nossa vida no Minecraft Overpower. E eu tava percebendo que um dos itens que eu vou fazer, que eu nem vou revelar ainda, é um item roubado, hein? Ô, sério, vocês vão amar quando eu fizer ele no próximo episódio. Então, ó, deixa o gostei, comenta aí o seu lajotaquinho do Sky pra mandar força pra nós e daqui a pouco explica o melhor. Mas, enfim. O item que nós vamos fazer, a gente vai precisar de estrela do Nether. Então, nada mais, nada menos, melhor do que fazer uma forma da gente conseguir cabeça de Wither instantânea com 100% de chance. E é isso que a gente vai fazer hoje. Ah, e eu também tenho que ir lá em cima mostrar pra vocês o resultado final, porque depois da time lapse eu fui lá desse pegar grama pra colocar. Mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo, deixa o gostei no vídeo aí, se inscreve no canal. E se você já for inscrito, se você quiser, manda o canal pra algum amigo e comenta lá J500K aqui no vídeo. Tamo com essa meta de chegar a 500 mil inscritos, eu sei que vai demorar muito e falta muito. Mas eu tô com uma expectativa boa que vai dar certo, tô animado. E eu queria agradecer a todo mundo que tá assistindo os vídeos todos os dias, que tá deixando o gostei, tá comentando alguma coisa. Como vocês podem ver, eu tô dando o coração em quase todos os comentários. Eu só paro quando o meu navegador começa a travar de tanto comentário. Enquanto não tá travando o PC, eu tô dando o coração nos comentários, respondendo alguns. Porque eu tô gostando pra caramba, vocês são muito bons. Enfim, muito obrigado por tudo galera, é nóis. E uma coisa que eu não venho comentando muito nos vídeos, mas se você quiser me ajudar de alguma forma a mais, se você puder, clica no botão de seja membro aqui embaixo. Mas se você não pode, tá suave, beleza? Enfim, vamos continuar pro vídeo aqui. Gente, olha que legal que ficou a nossa passagem pra nossa fábrica de singularidades, ó. Ó, eu tirei todas as máquinas daqui, guardei tudo no bowl, nem remontei ainda. Só passei tudo pra cá, assim, olha que bonitinho. Ah, eu gostei pra caramba, ficou bem simples, mas ficou ótimo, mano. Eu gostei muito, sério. Espero que vocês tenham gostado também, tá? Enfim, do último vídeo pra esse, a gente ainda não fez nenhuma singularidade de encantado, mas já tá com 7 mil. De porco, a gente fez as duas, só que a gente parou porque a farm não tá aqui ainda. E eu deixei a minha parte de toque suave aqui reparando, porque eu usei ela um bom tempo pra pegar todas as terras. Até que na real, eu peguei tipo, mais de mil gramas. Enfim, eu tô dando uma olhada aqui, o nosso sistema não tem tanta coisa assim, mas ele tá até que bem cheio. Eu tava pensando em, não agora, mas daqui uns episódios, eu fazer um sistema de craft automático desses storage cell, né? Tipo, eu poderia fazer um storage cell mais avançado, tá ligado? Enfim, não sei se eu já falei pra vocês, mas hoje nós vamos fazer uma espada que arranca a cabeça do Wither numa só. E pra fazer ela, é um espadão, a maior espada do Minecraft é roubada, é boa, é legal. E se eu não me engano, lá no Stonks, eu chamava ela de Carlão, lá pro Peggy e pro Mike. Eu não tenho certeza, se alguém lembrar, comenta aí que eu sou ruim, a minha memória é ruim. A única coisa que eu nunca esqueço na minha vida é que o chapéu de boy é lindo. Enfim, eu tava pensando em fazer logo a Maniulin Cleaver. Eu sei que, tipo, eu posso misturar vários minérios no Tinkers à vontade. Eu acho que eu vou fazer de Maniulin mesmo, é um minério que eu tô me sentindo à vontade pra trabalhar, então por que não? E pra fazer Maniulin, pra quem não tá ligado, é só misturar Ardite com Cobalto na fornalha e derreter. Então, a nossa primeira missão de hoje vai ser ir lá no Nether e pegar bastante desses dois minérios. E depois a gente tem que fazer a fornalha do Tinkers e tudo mais, mas vamos por parte, né? Enfim, vamos pro Nether e só pra lembrar mais uma vez, não esquece do gostei no vídeo, hein? Vamos lá, vai. Tá bom, ó, já temos Ardite aqui, boa. Ah, minha picareta não quebra Ardite? Minha picareta não quebra Ardite. Pera, eu vou ter que fazer uma picareta de Cobalto, sério? Esse aqui é Cobalto, né? Tá. Ah, pera, nem o Cobalto dropa? Tá, pra eu quebrar a picareta de Cobalto, eu preciso de uma picareta nível Cobalto? Tá bom, é o seguinte, eu vou fazer uma picareta de Diamante Vanilla pra ver se quebra, por causa que, às vezes, o negócio aqui vai quebrar e a gente nem sabe, tá ligado? Mas se ela não quebrar, eu tenho um esqueminha pra burlar isso, vocês vão ver que vai ser da hora. Tá bom, tamo aqui no Nether já com a picareta de Diamante e vamos ver se agora ela quebra. Vou ir até o final só pelo meme, vai, só pra testar. Tá, beleza, relaxa. Tem uma tática, gente, pode ficar tranquilo. Gente, seguinte, fiz duas máquinas de quebrar bloco, vamos ver se alguma das duas vai fazer o que a gente quer, né? Tá bom, a primeira máquina é o Block Breaker normal aqui, vamos ver se ele vai... Ele é o do Random Finks, vamos ver se ele vai dropar. Tá, o do Random Finks não dropou, beleza. Sobrou agora o do Open Blocks, vamos ver. Tá. Vamos tentar fazer um Block Breaker avançado. Eu tô ligado que tem esse daqui do Industrial Foregoin, que ele é bom, por isso que eu nem queria fazer ele, por causa que geralmente as coisas do Industrial Foregoin usam energia, mas vamos fazer, vai. Se bem que pra fazer ele precisa de plástico, né? Beleza, gente, dei uma pesquisada aqui, qual que é a melhor forma da gente fazer isso, sem ter que, tipo, fazer alguma máquina muito avançada ou sem gastar muito tempo. E daí eu achei a melhor forma, que é literalmente fazer na próxima etapa do que a gente ia fazer, só que fazendo antes. Vamos fingir assim, eu tinha que fazer a coisa 1, 2 e 3. Eu vou fazer a 2, 1 e 3, só vou trocar uma ordem. Bom, falando de um jeito mais fácil mesmo ainda, vamos começar fazendo a fornalha do Tinkers. Olha que legal. Então vamos pegar uma roupa Tinkers aqui. E agora a gente precisa fazer um Seared Drain, precisa fazer um Seared Fornece Control, um Seared Tank, um Falsete e um daqueles negócios lá de pôr bloco. Bom, pra fazer tudo, na teoria, a gente vai precisar de Seared Brick. Pra fazer Seared Brick, a gente vai precisar de Gralph. Pra fazer Gralph, a gente vai precisar de Gravel, Areia e Clay. Então, bom, vamos ver o que a gente já tem ou o quanto a gente precisa. É, o que a gente menos tem é Clay, né? Bom, deixa eu ver aqui. Areia nós tem 200, Gravel nós tem 36. Então, vamos atrás de Gravel, Areia e depois Clay. Cadê a nossa pá? Vamos mimir e vamos atrás de recursos, gente. Bom, eu nunca fui pra trás da minha base, então eu vou pra lá pra agora ver o que tem, daí a gente explora por lá. Vai que lá é um tipo um lugar legal, cheio de recursos que a gente nunca foi. Ok, tem uma árvore estranha aqui, mas tudo bem. Vamos começar pegando as areias. Tá, eu vou tentar pegar 6 packs de tudo. Tem Gravel já e Clay tem aqui também. Boa, de Gravel já foi. Bora pegar essas argilas aqui que tá quase indo também. Boa, eu acho que essa última pegada aqui de Clay já vai ser o suficiente. Vamos torcer pra que sim. Boa. E sai daqui. Sobe, sobe. Sobe sem morrer. Ah, não, posso ir pra casa, na verdade. Tá, vou fazer 6 packs de Gravel. Acho que mais do que isso a gente não precisa. Aí, gente. Fiz mais uma fornalha aqui de Superion. Eu acredito que o editor tenha mostrado algumas partes pra vocês ainda fazendo ela. E eu fiz mais uma porque essa fornalha é muito boa, porque ela esquenta as coisas bem rápido. E daí vai agilizar nosso tempo. E a outra fornalha tá aqui na forma de circularidades e eu não quero tirar ela pra não desconfigurar nem nada. E pronto, ó. Nesse tempinho já conseguimos fazer tudo. Olha que rápido. Tá, vamos começar a fazer nossas coisas dos stinkers então, vai. Fazer nosso 1 falsete. Ficar falsete. Vamos fazer 1 searé de drain. Tá ótimo. Fazer um searé de tank aqui, ó, rapidão, pra gente ter como colocar combustível na nossa fornalha. Fazer um controller. Não sei se é exatamente esse daqui que tem que fazer, mas se der errado você faz outro, daí dá nada. Tá bom. Eu acho que a gente já tem uma quantidade boa de itens. Vamos dar uma olhada lá fora. E eu acho que eu quero... Eu vou montar minha fornalha aqui. Eu acho que aqui é um lugar legal. Beleza, gente. Fiz tudo. Só fiz uma coisinha errada que faltou o searé de controller. Já estamos desenrolando ele aqui pra ficar bonitão. E ele vai no lugar desse searé de fornece control. Pronto. Nossa fornalha já está pegando. Eu fiz ela bem simplona mesmo. Já mostra ela funcionando pra vocês porque falta fazer umas coisinhas ainda. Tá bom. A gente vai ter que fazer 1 caching base e 2 caching table. Pronto. Agora com isso a gente consegue duplicar minérios na fornalha do Tinkers, mas a gente não tá muito interessado nisso. O que a gente tá interessado em fazer mesmo é em fazer as crafting tables básicas do Tinkers, porque ela tem várias. Bom, fazer a crafting table normal. Vou fazer agora uma extension table. Vamos fazer um pattern chest agora. Agora fazer um part builder. Também vamos fazer uma tool station. E bom, dá pra fazer uma tool forge, mas eu acho que ela é meio inútil. Eu não tenho certeza ainda. Se eu sentir falta, eu vou lá e faço. Enfim, vamos montar tudo aqui pra gente começar a brincar com esse mod. Ah, beleza. A tool forge é pra gente poder fazer aquela espadona gigante que nós queremos. Então deixa eu ver quais materiais que tem dela pra fazer algo mais fácil. Bom, já que nós temos uma mineradora automática que direto pega um dos minérios mais caros do jogo, que é o Draconium. Por que não faz mais de Draconium logo, né? Bora, vai. Por que não? Vamos fazer uma dos materiais mais ricos desse top. Que desperdício, gente. Que desperdício. Enfim, com ele agora a gente consegue fazer o nosso cleaver. Ótimo. Tá, pra quem não conhece de Tinkers, eu não vou explicar muito porque eu não sou muito bom em ensinar. Vocês estão ligados, né? Mas é bem simples. Depois que a gente fizer a fornalha e fizer todas essas mesas de paternas, a gente vem aqui e vem na nossa... Ó, vem em alguma mesa. A gente pode ir... Essa Tool Forge. Como que grafito é uma picareta? A gente vai precisar, então, de um Tool Rod, Pick X Head e Binging. Então vamos fazer tudo aqui. Tool Rod, o Xzinho aqui, olha, que é o Binging e a cabeça da picareta, que era Pick X Head. Deixa eu achar. Aqui, ó, Pick X Head. Nós precisamos desses três. Bom, vamos alimentar nossa fornalha. Peguei algumas lavas lá das vacas, vamos colocá-las tudo aqui. Beleza, lotamos aqui. Agora a gente vem e vamos derreter um pouquinho de ouro. Vamos derreter seis ouros, acho que tá ótimo. Tá bom, agora que a gente já tem ouro derretido, a fornalha funcionando. Você vem e pergunta... Lajota, Lajota, como que eu faço pra transformar essa partinha de madeira em obsidian? Carma, Carma. Lajota tá aqui, Lajota resolve. Você vem aqui, ó, clica em uma das crafting table e tu acha a Party Builder. Com a Party Builder, você vem e coloca o parecido da picareta mesmo. Pedra, vem com o do graveto, pega. Faz pedra, vem com o do Xzinho e faz pedra. Ok, ok, até aí tudo bem, né? Aqui os dois gravetos, mas é um sorongo, né? Mas é um sorongo, né? Às vezes erra, gente, às vezes erra. Ainda bem que pedra é barato, né? Daí você vem aqui, ó, bota o X aqui, ativa, bota a picareta aqui e ativa. Agora bota o graveto. E com isso, já temos os mods. Olha como foi rápido e fácil, né? E agora, a única coisa que a gente tem que chegar e fazer é pegar obsidian e derreter elas. Vocês acreditam que eu não tenho obsidian? Bom, vamos pegar uma lava e vamos pra alguma ravina. Beleza, aqui temos uma ravina. Vamos cair nela de boaça. E vamos tacar aula em tudo. A parte boa é que a nossa picareta tem magnético. Então, só de eu quebrar, já vai vir pra um inventário. Então, aspas, clica, né? Famoso. E foi. Deu um pack. Vou pegar mais, vou pegar mais. Pronto, já tá bom. Pegamos três pack e quarenta. Bom, eu não sei quantos que eu vou precisar, então eu vou derreter seis obsidian. Cinco, vai, porque eu sou o Mird. Também vou botar pra derreter mais um pouquinho de ouro que eu vou precisar depois. Enfim, enquanto vai sendo feito isso, vamos ver o que nós vai precisar pra fazer nossa espadona, né? Bom, pra fazer a espadona, eu vou precisar de... Vamos precisar de duas trogues to rod, uma large sword plate e uma large plate. Pronto, peguei os três que vai precisar aqui. Vamos fazer eles virar aquele negocinho de pedra, né, agora. Boa, vamos guardar eles aqui no baú pra não ficar ocupando espaço no cimentário, né? Não tem porquê. E vamos deixar todos os nossos blank patterns aqui, porque é o único lugar que dá pra colocar mais um de uma vez. Daí não ocupa espaço também. Tá, nossas obsidian já foi, então vamos colocá-las aqui, aqui e depois no xizinho. Tá, foi. Beleza, essas partes de ouro que eu não tô conseguindo guardar ali, eu vou guardar aqui por agora. E pronto, temos aqui a picareta, né? Agora, vamos pegar todas essas partes aqui que a gente fez pra fazer o espadão e fazer a versão de ouro deles, né? Pronto, fizemos todos os modos que a gente precisava. Agora a gente vem aqui na Tuforge, clica em picareta e a gente literalmente faz uma picareta de obsidian, que ela minera nível cobalto, que era o que a gente tava precisando. Ó, foi bom, né? Beleza, agora com isso a gente consegue lá no Nether pegar os minérios e finalmente a gente pode fazer o minério mais forte do Tinkers pra fazer os nossos itens bolados e tunados. Tá indo, hein, galera? Tá indo. Tá, agora na teoria eu consigo quebrar esse bagulho aqui, né? É, agora vai. A única coisa chata é que não tem aquele bagulho do minério e ir direto pro inventário, mas melhor do que nada, né, gente? Uh, aqui tem bastante, gente, ó. Eu vou pegar uns 20 de cada e eu acho que já tá mais do que o suficiente pra fazer nossas coisas. Gente, a minha picareta quebrou. Tá, isso é estranho. Eu não sabia que quebrava picareta assim. Ué, será que dá pra reparar naquela máquina lá? Reparou? Eu vou guardar pra cá no futuro, vamos lá reparar aqui. Enfim, já temos 16 cobalto e 18 ardite. Vamos esquentar eles mesmo assim? Eu podia esperar pra ter mais? Podia, mas não vou assim mesmo, ué? Já vai funcionar mesmo? O que nós faz agora é literalmente pegar todos os itens que nós vai precisar pra fazer o nosso espadão. E nesse caso, a gente só espera a fornalha inteira esquentar nossos minérios. Pronto. E agora, conforme tem cobalto e ardite aqui, eles vão se juntando e aos poucos vai virando maniule. Como vocês podem ver aqui, ó, tá cada vez pegando mais maniule. Então, vamos já começar a fazer nossos itens de maniule. E os itens de maniule demoram um pouco mesmo, gente. Por causa que eles são os melhores, daí o jogo deixou mais dificinho eles. Enfim, a varinha foi a primeira a ficar pronta, eles estão fazendo outra aqui. Essa cabeça de creeper aqui demora mesmo. Aí, gente, só falta aquela maior parte da espada, a lâmina, né? E depois a gente vai ter terminado. Então, bora que bora. Falta pouquinho, gente. Ó, já tá 70%. Ó, dá pra acelerar, será? Dá pra acelerar, nem ferrou. Galera, terminamos aqui então. Vamos juntar aqui no nosso Tool Forge, espadão. E finalmente, nós temos o Carlão, ó. GG, Carlão tá feito. E pra quem não tá ligado, o que ele faz? Eu acho que eu já expliquei, mas eu vou mostrar de novo pra vocês. Ele literalmente vem aqui no Sr. Ritter Skeleton, quer ver? Sr. Ritter Skeleton, Sr. Ritter Skeleton, vem cá. Tem! E matei dois. Dropou uma cabeça, né? Vamos matar mais aqui, ó. Duas cabeças com três Wither Skeletons derrotados. E pronto, já temos três cabeças, que é o suficiente já pra matar um Wither Boss, mano. Cês tão entendendo como o bagulho é roubado? Pronto, até reparei o Carlão aqui. Coloquei as cabeças do Wither Skeleton. E se eu quiser, dá pra deixar a espada ainda mais tunada, aumentando a probabilidade de dropar uma cabeça. Atualmente, tem Behaving 2, que faz ter 20% de chance de dropar uma cabeça. Se eu quiser, eu boto ela aqui, com Ender Pearl e com Bloco, e vou aumentar pra Behaving 3, 4, 5. E 5, por agora, é o máximo que dá. Mas conforme, se você olhar ali embaixo da espada, tem uma XP, que tá 120 barra 500. Se eu upar de nível, ele vai librando mais modificadores. Enfim, cada vez dá pra aumentar ainda mais. Agora, ele já tem 50% de chance de dropar a cabeça de qualquer mob. Então, se eu chegar lá e matar o Deletinho, vai dropar a cabeça deles, com certeza. Enfim, o Carlão tá bom, tá tunado. Agora, nós vamos conseguir a cabeça de Wither de qualquer outro mob bem mais fácil. E com isso, a gente vai fazer uma coisa que eu falei que eu não ia revelar hoje, mas eu vou revelar agora. A gente vai fazer a máquina que pode acelerar o tempo em até 40 vezes. E, gente, eu pesquisei na internet. O máximo que o Time Na Boro deixa é a máquina 6 vezes mais rápida. O que nós vamos fazer no próximo episódio pode ir até 40. Mas, isso vai ficar pro próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado e deixem quem gostou desse aqui. Deixa o gostei, comenta lá J500K e fala o que vocês querem ver aqui na série. E é isso, é nóis, vejo vocês amanhã no mesmo horário. Falou e oba! Ah, e tem série nova chegando no canal.